Oi gente, vou começar mais um vlog pra vocês Desculpa essa minha voz assim, né? Porque vocês sabem que eu tô doente Eu não ia gravar, mas eu resolvi gravar Senão vocês vão ficar sem vídeo Então já perdoa a minha voz Tô um pouquinho melhor, só que meu ouvido tá entupido O ouvido tá entupido Meu nariz, como vocês verem, tá tampado A garganta tá mais ou menos E hoje eu não tive febre Só que ainda tava meio corpo mole, sabe? Aí eu e Diego estamos aqui no mercado Vamos pegar algumas coisinhas, só que nós estamos precisando Porque não vai dar pra fazer a compra essa semana Porque eu tô desse jeito, né? Aí nós não vamos fazer a compra essa semana Quem sabe se até domingo eu estiver bem, né? Aí dá pra gente ir domingo Mas por enquanto E se você estiver ouvindo barulho, porque tá chovendo Mas acho que não dá pra ouvir muito, não Aí nós vamos pegar só algumas coisinhas E eu vou mostrar pra vocês O Diego foi lá no carro pegar a blusa pra mim Porque aqui dentro tá frio E eu não posso tomar friagem, né? Não pode E aí E aí Gente, já cheguei aqui em casa Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Danone Banana Deu R$2,82 Tomate R$1,33 Cebola R$0,90 Peguei só 2kg de arroz Porque nós vamos fazer a compra depois Aqui o Ghidorade O Guaraná Que sucos Duas bolachas Mortandela Vamos mais tomate E mini pizzinhos Ó, gente A segunda parte Comprei É... Papajane Que tinha acabado Comprei só 2 de 4 mesmo Ração da Ariel É... Um sabonete Dois detergentes E um pente Que o Diego pegou E a Ariel gosta dessa ração, olha De frango Gente, eu fiz janta aqui, ó Arroz Aí tem o feijão aqui Já tá Pronto Eu fiz feijão por causa do meu pai Eu não como, não E aqui tá as pizzinhas Que eu assei, ó E essa hora do relógio Que tá errado, tá? É... Vai dar 8 horas da noite Gente, eu vou ter que esperar Melhorar mesmo Pra mim vir aqui E filmar pra vocês Porque as pessoas Que falam comigo Pessoalmente Não tá me entendendo Imagina por vídeo Então depois eu volto aqui E explico pra vocês Ontem eu tive que Passar até casa Mas não virou nada Depois eu explico, tá? Pra vocês Pra passar rápido Mas... Pra mim não Beijinho Eu volto Eu volto com ela Eu volto com ela Melhorar Aqui eu já tava descascando Os alhos aqui Eu deixo de molho Pra ficar bem molinho Aí bem rapidinho Aí aqui tá meu Minim processador, né? Aí eu já descasco Vou colocando aqui E ali tá a carne moída Que eu vou fazer hoje Mas eu vou mostrar O temperinho pra vocês Olha gente Acabei de já descascar os alhos Coloquei uma cebola grande aqui Cortei em quatro pedaços Olha que judiação Peguei uma cebola aqui Tava podre Ó A cebola aqui no mercado Pra ir de casa Muito feia Ai... Não gosto de comprar Ainda vem estragado Ai já quico raiva Aí agora eu vou colocar Um pouquinho de sal E mostro pra vocês Óleo Um pouquinho de óleo e azeite Tchau 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 Porque é caseiro Você não vai ficar muito tempo com ele coisando Então você vai usando Fica o gostinho, bem gostoso na comida E eu queria falar pra vocês, gente Que eu fiquei bem ruim esses dias Desde segunda-feira Desde terça-feira passada Eu comecei a me sentir mal Eu fiquei ruim mesmo na quarta Mas desde terça eu já tava me sentindo mal Deitei a tarde Quando eu fui ver eu já tava com febre Então desde terça Hoje é segunda Então amanhã ia fazer uma semana Mas graças a Deus hoje eu tô bem melhor Só faltam umas coisinhas, mas graças a Deus eu tô bem melhor Gente, eu tava com febre Dor de cabeça, dor no corpo Dor na nuca O ouvido infeccionado Com febre Todo dia eu tava com febre Eu tomava de pirona, passava Aí quando dava uma horinha Duas horas, voltava de novo febre Então eu tava muito ruim Tava fazendo as coisas aqui em casa, empurrando E fiz poucas coisas também, né? Porque eu tava doente Então eu não fiquei fazendo um monte de coisa Eu só fazia assim pra casa não ficar desorganizada Igual hoje eu não fiz muita coisa ainda Mas a casa Está organizada, sabe? Não tem bagunça pela casa Aqui só tá as coisas que eu tava fazendo Do perinho Amanhã eu quero estar 100% Mas, olha E teve um dia, gente Que eu tive que ir passando pra casa Mas foi a mesma coisa que nada Porque eu já tava tomando antibiótico de pirona Mas aí eu fiquei com medo do meu ouvido Porque meu ouvido tava doendo muito Meu ouvido doía tanto Que chega atacava a cabeça Assim, parecia que o meu cérebro tava solto E com consequência do ouvido infeccionado Também a febre não passava Aí eu fiquei com medo E me atendi na sua casa Vocês acreditam que a médica não me passou nada? Cheguei na sua casa com febre Nenhuma de pironinha na veia Ela não deu, gente Ela não me receitou nada E ainda... Não Assim, ela não me deu nenhum medicamento Lá na sua casa E a receita que ela me deu Foi só um negócio pra pegar no ouvido Sendo que eu tava com todas as sintomas Que eu tava falando pra vocês E ainda com febre Só passou o negócio pra pegar no ouvido, sabe? Aqui é assunto da casa E eu vou falar pra vocês, viu? É só por Deus Então é isso Queria explicar mais ou menos aqui Como que eu tava Mas eu tô melhor Vocês me desculpem aí Pelo vlog meio... Bem loucão Porque, né? Eu tava doente Parei de gravar Voltei agora Mostrando aqui E explicando pra vocês um pouco Tá bom? Então vocês me desculpem E com fé em Deus Agora vamos voltar ao normal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fiz com muito carinho pra vocês Tá bom? Deixa o like aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos Com seus amigos Com seus parentes Com a família inteira Com todo mundo, gente Compartilha esse vídeo Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti